Nesta videoaula nós vamos falar da criação de Function no SciLab. SciLab como todo mundo sabe é um software gratuito, ele é muito importante para quem trabalha com qualquer tipo de engenharia e também pode fazer outros tipos de simulações. É muito importante que o profissional de ensino superior, no geral, ele domina essas ferramentas de programação. Bem então, quando você precisa criar uma Function no SciLab, você precisa criar porque tem necessidade de que sejam efetuados cálculos repetitivos que você iria, às vezes é interdiante ou então é muito... demanda muito tempo para você executar um determinado cálculo. Então, quando você quer repetir várias vezes aquele cálculo, você cria uma Function. Então, o que você vai fazer nessa Function? Você vai definir o nome para a função. A Function, na verdade, é a função que nós criamos no SciLab. A gente tem que definir as variáveis de entrada e variável de saída. Então, basicamente, seria esses três parâmetros aí da função que a gente tem que criar. Bem, então como é que ele funciona? Quando você digita no SciLab a palavra Function, então ele imediatamente abre esses dois parênteses aqui. Então, abrindo os dois parênteses é para você já colocar os parâmetros de entrada, as variáveis de entrada, tá bom? E aí, ao lado, você coloca o nome da Função e aqui são os parâmetros de saída. Então, aqui você tem que definir o que é que você tem... o que é que você quer de saída. Aqui você tem que definir o que é que você tem de entrada para a Função e aqui o nome da Função. Quando você for executar, é só colocar o nome da Função e as suas entradas. Ele já vai dar a saída. tá bem? Então, internamente, o que é que ele tem? Você tem essa primeira... na Função você tem essa primeira frase, depois vem os cálculos envolvendo a entrada e finalmente, o último comando é End Function. Então, vamos numa prática. Vamos pegar o nosso Scilab, ok? Vamos imaginar que eu queira fazer o seguinte, transformar um número retangular para polar. Então, vou colocar Função e imediatamente ele já abriu os dois parênteses para você colocar as variáveis de entrada. Quais são as variáveis de entrada? Vamos imaginar que eu tenha x e y. Eu vou dar de entrada x e y, tá bom? Então, antes, eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele me devolva... Então, eu vou abrir aqui uns colchetes. Ele me devolva o valor de A, que é o valor do módulo, e o valor de B, que é o valor da fase, tá bem? Então, dou um Enter aqui e agora eu vou escrever os cálculos, como vocês estão observando aqui. Eu vou colocar os cálculos envolvendo as entradas. Quais são os cálculos? Então, eu quero formar o primeiro número. Vamos chamar o número aqui de x, que é esse valor aqui da parte real, mais y, que é o valor da parte imaginária do meu número. Se lembra que esse número aqui tá em retangular, eu quero transformar ele em polar. Antes disso, eu esqueci. Então, eu vou ter que colocar também o nome da função, né? Polar. Vamos chamar de polar aqui, tá bom? Então, esse aqui são os parâmetros de entrada, aqui são os parâmetros de saída e aqui tá o nome da função, tá bom? Então, esse número aqui vai ser o número na forma retangular. Então, o que é que eu tenho que colocar? O y, como é a parte imaginária, eu tenho que multiplicar ainda pelo i. Como é que eu faço para multiplicar pelo i? Eu coloco esse símbolozinho de percentual ligado ao i. Então, isso aqui, para mim, é o i e o imaginário, tá bem? Bom, então, agora eu preciso calcular quem é o a. O a é o valor do módulo. Então, é só colocar aqui. Ele já tem a própria função absoluta. Veja que ele já apareceu aqui em azulzinho, indicando que isso aqui já é uma função interna ao CILAB. E eu simplesmente coloco o valor num. Então, num é o número imaginário, que vai ficar aqui. Ele vai me devolver o valor de a, que é a parte, o valor absoluto do número imaginário. E b? b, eu vou fazer o seguinte. Vai ser o arco tangente, a tangente é menos um, o arco tangente, né? Da parte imaginária, tá ok? Dividido pela parte real. Então, isso aqui vai me dar em radiano. Para que eu volte com o valor em graus, aí eu tenho que multiplicar por 180 e dividir por pi. Como é que é o pi? Da mesma forma como a gente colocou aqui o i, a gente vai colocar o pi. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar o percentual e escrever pi. Tá bem. Tá feito. Então, essa aqui é a função. Quando eu chamar a função chamada pola, eu dou o valor de x, que é a parte real. Dou o valor de y, a parte imaginária. E ele vai me retornar o a e o b. Então, vamos executar. Ok. Vamos lá. Eu esqueci aqui. Então, vamos colocar aqui. Eu tenho várias pastas aqui. Vamos escolher, então, a aula de celular. Ok. Então, eu vou colocar. Eu posso colocar sci ou posso colocar se. Eu prefiro sempre colocar se. Então, pola, que é o valor, né? Ponto se. Tá feito. Ok. Vamos ver o resultado. Ele não deu nenhum erro. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos calcular. Pola. E vamos supor que eu tenha um número. A parte real seja 3. E a parte imaginária seja 4. Eu simplesmente coloco aqui. Estranho. Ele me retornou apenas o 5. Por quê? Ele não deveria ter retornado o a e o b. Então, veja. Eu fiz isso de propósito. Para que a gente possa aprender mais alguma coisa. Nesse caso aqui, ele só retorna 1. O valor da resposta. Do que é o valor principal. O primeiro valor aqui. Se você quiser os dois, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai fazer a mesma coisa que está declarada na função. Então, o a, b é igual a pola de 3,4. Mas agora é certo. Veja que o b é 53,13. Tá bem? Quer dizer, o ângulo é 53,13 graus. Já está em graus aqui. Porque se lembre que eu converti dentro da função. Eu converti para graus. E o a é o módulo. Tá bem? Então, o que ficou um pouco estranho foi porque ele retornou o b primeiro. Depois o a. Então, vamos evitar isso aqui. E a gente vai procurar outra forma de fazer essa função. Vou copiar. Colocar aqui. Vamos chamar agora a nossa função de bola 2. O que é que eu vou querer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar apenas um v. Aqui. De valor. Pronto. V está aqui. V. E agora eu vou calcular dois valores. V. Agora o meu v vai ser considerado um vetor. Tá bem? O primeiro elemento do vetor é o valor absoluto. E o segundo elemento do vetor é o ângulo. Tá bem? Então, agora eu vou executar. Veja que agora eu não coloquei a e b. Eu coloquei um v dentro da minha função. É que eu vou colocar o primeiro elemento e o segundo elemento. Evidentemente que eu poderia fazer isso com infinitos elementos. Eu poderia criar um vetor aqui com 100, 200, 1000 elementos. Não importa. Tá bom? Então, essa é a função básica. Ok. Certo? Então, vamos agora fazer a mesma coisa. Eu vou fazer. V é igual a pola 2, b, 3 e 4. Tá bem? Ah, muito bem. Então, veja que ele voltou aqui o v. Agora o v é um vetor que tem o primeiro elemento, é o valor absoluto. E o segundo elemento é o valor em gradiano. Ou, desculpe, em graus da função. Então, aqui é 3 mais 4i. Então, esse aqui é o valor absoluto. 3 é raiz, né? No caso, todo mundo conhece que isso aqui é raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, mais 4 ao quadrado dá 16. Somando os dois, dá 25. Raiz dá 5. E isso aqui é o arco tangente de 4 sobre 3, transformado em graus. Então, mais uma vez, vamos agora, vamos supor que eu queira fazer o contrário. Eu vou criar uma function. Uma function. Que eu vou fazer o seguinte. Já tá, ele já colocou aqui. Vamos colocar o igual. Certo? Esse aqui é o argumento. O A vai ser o argumento de saída. Os dois argumentos de entrada. Vai ser X e Y. Né? E agora, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos calcular o ângulo. É o Y, a parte imaginária. Veja que agora eu tô dando o... Eu tô dando o valor do ângulo aqui e o valor absoluto do módulo. Então, Y vezes... Então, seria π dividido por 180. Tá ok? Então, é... A vai ser igual... A vai ser igual a X, que multiplica cosseno... Cosseno do ângulo. Ok? Mais... É... Como é que seria aqui? X... Então, X vezes... Seno... Do ângulo. Ok? Vezes o I. Bom, então eu formei o ângulo aqui. Tá bem? Primeiro, eu calculei o ângulo. E depois, eu calculei o valor de A. Né? Que é o meu valor... É... Da minha função agora... Do meu número em... É... Em coordenadas retangulares. Tá bem? Então, fica X cosseno do ângulo... Mais X seno do ângulo multiplicado por I. Certo? Então, a gente pode agora executar. Vamos executar. É... Então, vamos... Vamos ver isso aqui. A gente vai fazer o seguinte. Faltou o nome, né? Ok? Vamos de novo. Ok. Deu tudo certo. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos agora calcular. Vou jogar um valor de... É... Um valor de 3 aqui. E o 4. Certo? Então, tá aí. Ele me retornou o valor. Aqui é o valor absoluto. E aqui é o ângulo. E aqui ele tá me retornando o valor em coordenadas retangulares. Tá ok? Então, é isso aí, minha gente. Muito obrigado. E até uma próxima. E aí E aí